Já foi cogitado eu ter síndrome de Marfan? O irmão fez essa perguntinha aqui e sim, já foi cogitado. O médico que fez o meu diagnóstico, ele nem cogitou Marfan, ele nem levantou isso, eu nem sabia que isso existia. Ele já falou diretamente síndrome de alerxanos do subtipo hipermóvel. Ele tinha certeza dessa condição. Mas um tempo depois, mais ou menos um ano, aí depois desse diagnóstico de alerxanos, eu resolvi ir numa geneticista pra ter certeza, pra conhecer um pouco mais da síndrome. E foi aí que foi levantada a situação da síndrome de Marfan. Ela desconfiou porque disse que eu tinha alguns sinais físicos, algumas características físicas muito semelhantes a pessoas que têm a síndrome de Marfan. E me pediu um teste genético aí pra investigar só pra descartar mesmo essa possibilidade. Pra quem não conhece, a síndrome de Marfan, assim como a síndrome de alerxanos, são doenças hereditárias do tecido conjuntivo. Elas são bem parecidas, sabe? Tem sinais e sintomas parecidos, são tipo como se fossem irmãs. A síndrome de alerxanos tem um problema, um defeito na síntese do colágeno. Já no caso da síndrome de Marfan, ocorre uma mutação num gene que é responsável por fazer uma proteína chamada fibrilina, que é essencial pra formação das fibras elásticas do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é o tecido de sustentação do nosso corpo, sabe? É o que sustenta a gente, sustenta os nossos órgãos. O sangue, por exemplo, é tecido conjuntivo. É praticamente todo o nosso organismo. Por isso, os sintomas dessa síndrome é o corpo inteiro, sabe? São sintomas sistêmicos. As pessoas com síndrome de Marfan, elas têm uma chance muito maior pra ter alguns problemas no coração. E também a neurisma de aorta, que é algo assim bem marcante dessa síndrome. Elas também têm uma escoliose, uma sifo-escoliose bem acentuada, que é um desvio na coluna. Uma curiosidade é em relação à altura. Quando você vai pesquisar sobre síndrome de Marfan, é sempre relatado que são pessoas muito altas. E uma curiosidade é que a geneticista me garantiu que não, que inclusive ela tem pacientes que têm a minha altura, mulheres que têm a minha altura, que têm síndrome de Marfan. E eu tenho 1,56 de altura, assim, eu sou meio pequenininha. Só que eu tenho o chamado hábitos marfanóides, que são aí os braços muito alongados, as mãos, né, aracnotatia, que são os dedos bem fininhos e bem compridos, a mão bem grande, né? É uma pá praticamente, é uma raquete. Os pés também são bem compridos. Outros sinais aí de Marfan, né, que muito se assemelha com a sede, é o palato, que é o céu da boca, né? Alto e estreito, os dentes apinhados. Eu tinha os dentes bem apinhados, só que eu usei aparelho, eu extraí oito dentes e usei aparelho, só que, infelizmente, voltou a entortar tudo, não cabe, é muito dente, eu acho que pra boca boca eu não sei, assim, não cabe. O meu palato, realmente, ele é bem estreito, sabe, bem alto. A envergadura maior que a altura, a envergadura é quando os braços, sabe, estão bem esticados, aí você mede de um ponto desse dedo até esse aqui, e dá maior que a sua altura, sabe, tem uma ponta aí pra fazer. Outro ponto também é a cifra escoliose, que alguns subtipos aí de sede apresenta. Eu, no caso, tenho, né, uma cifra escoliose bem aparente, bem desagradável. Vocês não conseguem ver aqui no vídeo porque eu tô sempre de frente, mas pra quem me vê de perfil e tal, me vê pessoalmente, consegue perceber bastante essa minha cifra escoliose. Eu ainda não fiz o teste. Ele é muito caro, esses testes genéticos, eles são, assim, valores bem altos. Quando eu tiver bastante dinheiro, aí eu faço pra descartar, porque a minha intuição me diz que nada a ver, sabe, não tem marfan. E eu faço ecocardiograma, certinho, assim, volta e meia eu faço, e nunca deu, sabe, tipo, aneurisma na horta, nunca apresentei nada assim no coração. Apesar de não ser uma doença muito conhecida da população em geral, também ser uma doença rara, a síndrome de marfan, ela é bem mais conhecida no meio médico do que síndrome de alertano, sabe. Os médicos, eles têm mais intimidade com marfan, talvez porque tenha sinais físicos bem mais visíveis, esteja mais na literatura, mais casos relatados. Ehlers-Danlos também tem vários subtipos, então isso talvez acabe confundindo mais o médico. O fato é, a síndrome de marfan, ela é bem mais conhecida que a síndrome de Ehlers-Danlos. Mas as duas, elas compartilham muitos sinais e sintomas. Agora me conta aqui nos comentários se você tem síndrome de marfan, ou se já foi cogitado alguma vez. E se você tiver qualquer dúvida, comentário, sugestão de vídeo, enfim, deixa aqui embaixo. Um beijo e tchau!